O Maranhão está entre os três estados nordestinos com melhor desempenho na alfabetização de crianças Foi o que revelou o Ministério da Educação durante o evento em Brasília Dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, mostram que 33,1% dos estudantes participantes foram considerados alfabetizados Índice que deixa o Maranhão dentro da região nordeste, atrás apenas do Ceará e de Pernambuco O Maranhão foi o estado que teve a maior variação de crescimento na alfabetização de crianças do Brasil Saltamos do 23º para o 10º, uma grande conquista Isso faz com que a gente possa continuar dedicando mais energia para melhorar os indicadores do nosso estado Hoje somos o terceiro do nordeste, ficando atrás apenas de Pernambuco e do Ceará A melhora na alfabetização no estado está diretamente ligada à adoção de medidas como o Sistema Estadual de Avaliação do Maranhão, CEAMA Que começou a ser aplicado em 2021 Naquele ano, contemplou 2.213 escolas dos 217 municípios maranhenses E total de 42.433 estudantes participantes 55% tiveram aprendizado adequado ou avançado Enquanto que 45% apresentaram déficit de aprendizagem Já em 2022, participaram 2.300 escolas de 216 cidades 59.456 estudantes participaram e 48% deles foram considerados com aprendizado adequado ou avançado 42% tiveram déficit de aprendizagem No ano passado, foi feita a terceira avaliação e o resultado superou as expectativas 58% dos estudantes foram considerados alfabetizados Para se ter uma ideia do avanço, o governo havia estipulado a meta de 54,8% para 2026 Ou seja, com 3 anos de antecedência, a marca pretendida foi passada Na meta, já alcançamos o resultado que era previsto para 2026 Nós tínhamos em 2019 33% de crianças alfabetizadas e agora já temos quase 60% Isso é fruto da liderança do governador Carlos Brandão O resultado continuado que vem desde o Flávio, mas principalmente O resultado que é coordenado hoje pelo regime de colaboração com o governo federal Com o presidente Lula e com todos os municípios do Maranhão Todos os prefeitos, prefeitas, secretários, secretárias e municipais de educação O que a gente faz? Qual é o segredo disso? Primeiro, união A gente tem feito um trabalho que tem entregue bolsas para formadores, para professores, educadores, alfabetizadores Parte pelo governo federal, parte pelo governo do estado Formação para esses alfabetizadores e alfabetizadoras Material didático, a gente entrega material para os professores e também para as crianças E além disso, a gente faz esse trabalho de coordenação e de avaliação Pela primeira vez na história, o Maranhão tem um sistema coordenado de avaliação E a gente vai periodicamente monitorando esses resultados E o governador Carlos Brandão já disse que a gente não vai parar por aí A gente vai continuar perseguindo essa meta E o nosso objetivo é tornar o Maranhão um território livre do analfabetismo